Já estamos de volta e olha, a seleção amazonense de Karatê viaja hoje ao Espírito Santo para participar do campeonato brasileiro da modalidade. 23 atletas vão representar o estado, mas antes vamos saber como foi aí o treino dessa garotada, olha só. Os movimentos são precisos e exigem força e concentração. Isso se repete durante toda a semana, em média 4 horas por dia. Você pensa que o Karatê é um esporte para gente grande, não é? Se enganou. Olha esses dois garotos aí, 7 anos, experiência de um mestre de 33 anos que os ensina. Vamos para um campeonato nacional, trazer títulos para o estado. Esse é o principal objetivo dele. Não pode ficar muito ansioso, não importa o lugar que eu vou ficar, mas eu quero trazer uma medalha para o pessoal. Nós trabalhamos anualmente, o ano todo, para que esse momento chegue. A federação, nos últimos 4 anos seguidos, temos levado os atletas em todos os eventos. Eu quero ver as pessoas daqui do Amazonas com fio e milho. Marco é o orgulho desse pai coruja, que também pratica o esporte desde a infância e sempre teve o sonho de ver o filho competir. Vai ser um sonho antigo, eu desde quando, na minha época era mais difícil, era mais complicado, batalhei, dificuldade nunca deu, né? E hoje meu filho está aqui, campeão amazonense e vai para o brasileiro. O campeonato vai ser do dia 13 ao dia 15 deste mês. 23 atletas amazonenses vão representar o estado em vitória, Espírito Santo. Entre eles, Lorena, 13 anos, primeira vez em um campeonato nacional. Sempre fico com um pouco de nervosismo, né? Primeira vez, mas meio confiante, espero melhores resultados. E se essa turma chegou onde chegou, foi por competência e dedicação desse mestre que mais parece um pai. Sem preocupar, marca ponto. Isso, fora. Na área de competição, eu confesso que o coração bate muito mais forte do que é como se fosse eu competindo lá. A responsabilidade é muito grande, porque não é só com a criança, é com todo um público ao redor. E a galerinha embarca hoje para o campeonato. Já com um sentimento de vitória. Boa sorte a todos então, né? Olha, agora a gente vai continuar falando de artes marciais, mas de outra modalidade, é o taekwondo. E eu vou conversar com uma atleta, olha, de 17 anos, que acabou de conquistar o título inédito no campeonato brasileiro dessa modalidade. Ela está aqui do meu lado, Elissa. Aqui do lado dela também tem o professor Dello Willis e o mestre, o grande mestre deles aí, o Raimundo. Vamos começar falando aqui com a nossa grande campeã. Você, eu sei que você derrotou as favoritas lá de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Conta pra gente como é que foi isso. O campeonato foi muito bom. A gente foi com uma boa expectativa de vitória para todos da equipe. Então, eu tive umas boas lutas, fiz todas as lutas boas. Eu sou a 0-1 da categoria. Então, isso já contou vantagem por eu ser amazonense, estar lá no ranking nacional. Então, foi muito bom pra mim e pro meu estado conseguir esse título, né? Chegou lá, o coração bateu forte, mas estava bem preparada, conseguiu ficar calma na hora da luta. Como foi aquele momento pra você, assim, da luta final? O momento foi bom, a primeira luta foi uma luta boa, o placar foi muito além do que nós esperávamos. Então, com o Rio de Janeiro a luta foi tranquila, com o Pernambuco também. Tive a luta mais difícil com a de São Paulo, né? São Paulo, os pessoal hoje fazem mais campeonatos mais que a gente aqui, então... E foi onde você saiu campeã, né? Eu saí campeã, então eu derrotei eles, mas foi pra mim, foi bom ir pro estado também, que é seleção lá, né? Então, fica bom pra gente. Ai, muito bacana, que orgulho, hein, gente? Vamos conversar agora com o professor Dello, o Willis, que também é atleta, né? Fala pra gente um pouquinho como foi a preparação dela aí. Quanto tempo antes, né, vocês começam a se preparar pra esse tipo de campeonato? Sim, sim, boa tarde, é um prazer estar aqui. A Elissa, ela vem de uma crescente muito grande, né? Já foi campeã brasileira Interclubes aqui em Manaus no mês de abril, eu fui campeão no Rio de Janeiro, então ela fez uma preparação intensa desde o início do ano, que é janeiro. Ela fez um trabalho grande. Específico pra essa competição? Específico porque, na categoria dela, a final foi com a atleta de São Paulo, que é titulada a seleção brasileira. A gente tá vendo agora as imagens do treino dela ali. Ela pegou uma grande atleta, uma atleta de nível nacional mesmo, que tá acostumada a disputar vários campeonatos, mas a Elissa vinha numa grande preparação. Eu confiava muito nela, na irmã dela também, que lutou bem, que foi a Márcia Rafaela. Então a gente fez um bom trabalho. E a seleção, como um todo, a Elissa sim que foi a campeã, mas a seleção fez um bom trabalho. Tanto todo mundo. E olha, eu achei muito bacana que essa medalha garante aí uma vaga pra seletiva, pra entrar na seleção brasileira, né? Como é que vai ser a preparação dela agora? O sonho da Olimpíada ficou mais próximo, né? Sim, o nosso principal objetivo é que ela consiga lutar bem a seletiva pra seleção brasileira adulto. Ela é juvenil, aí passa mais uma categoria, porque são juvenil, sub-21 pra poder ou adulto. Então ela vai ter a condição de disputar a vaga com a menina da seleção brasileira. Que é atleta titular da seleção brasileira adulto, ela tá com quase 10 anos na seleção brasileira. Olha só! O nosso grande objetivo é que a Elissa consiga lutar de igual pra igual com ela. É isso aí. Que é a Katia Aracá, que já disputou o Pan-Americano, já disputou o Mundial. E vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Vamos falar com o Raimundo rapidinho, viu Raimundo? Faz um balanço pra gente aí, rápido, sobre o nível aí do Campeonato Brasileiro que vocês acabaram de participar. Certo, o nível do Campeonato Brasileiro, ele é o nível, é o melhor nível, né? Vamos dizer assim, o atleta vai por essa competição porque a expectativa dele é de chegar, como você já citou aí, na seleção brasileira, né? Então, vai somando ponto a cada evento desse aqui, inclusive, como já foi falado aqui pelo Luiz, nós somamos aí 10 pontos no Campeonato Brasileiro Interclubes. E esse evento é um evento de altíssimo nível, com participação de quase 600 atletas, né? Nossa, um número grande! Então, nesse número você já pode ver o resultado dela, né? O resultado dela pesa bastante. É isso aí. Olha, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês aqui antes de encerrar. Primeiro, obrigada pela participação de vocês, adorei, tô super orgulhosa, viu? Tem palmeirense aqui ou não? Não tem palmeirense. Posso falar do Palmeiras? Não tem problema, não? De jeito nenhum. Então, olha só, no próximo bloco você não pode perder, nós vamos falar da Copa do Brasil. Tem palmeiras e Curitiba na decisão e olha, o Verdão desfalcado, vai pra essa partida desfalcado, viu? Mas isso a gente vê depois do intervalo, não sai daí.